Alô, inscrito? Eu sei, eu tinha que falar sobre Beyoncé, eu tinha que falar sobre Beyoncé... Tudo bem, eu vou falar. Chegou o grande momento da gente conversar sobre esse disco, que é um divisor de águas pro trabalho da Beyoncé, e o disco se chama Beyoncé, então só daí, né? Ele é oferecido pelo Music on Vinyl, e se você não conhece o Music on Vinyl, nosso parceiro oficial, que tá proporcionando uma experiência como essa, de conversar sobre Beyoncé. Segue ele lá, conheça essa loja maravilhosa. Pega seu café, vamos conversar sobre Beyoncé. Esse disco saiu em 13 de dezembro de 2013, numa sexta-feira 13. Ou seja, se tem um negócio aí de Umbanda, de Macumba de Cabala, não sabemos dizer isso, mas é uma data icônica. Mas o que é mais louco é porque a Beyoncé conseguiu segurar a periquita e não liberou, ninguém sabia que tava rolando esse disco. Claro que os fãs da Beehive já sabiam que tava rolando um negocinho ali, um negocinho lá, mas o disco foi surpresa pra imprensa. Vou liberar o disco no iTunes agora. Segura a bomba porque tá vindo aí. Eu queria as pessoas ouvirem as músicas com a história que tá na minha cabeça, porque isso é o que faz pra mim. Agora, as pessoas só escutam alguns segundos de uma música, no seu iPod. Eles não investem em um todo álbum. É tudo sobre o single. E o hype. Então, assim, é uma experiência sensacional porque é muito difícil você ouvir o disco e não imaginar o vídeo que você viu, porque é muito visual, é muito complementar pro trabalho que ela tava fazendo. Pra mim, na minha opinião, esse disco coloca ela como um patamar de ícone. Mas esse disco aqui foi quando ela falou, o caralho do negócio da buceta é meu e eu vou fazer do jeito que eu quero. E ela fez do jeito que ela queria. Inclusive tem o nome dela, né? Mais foda do que isso aí possível. Pretty Hearts é uma gravação, uma faixa escrita pela CIA. Inclusive, eu acho que aí começou a polêmica sobre a Beyoncé mantém a CIA no cativeiro. Lembra quando a Beyoncé soltou a CIA? Essa música é muito boa e fala sobre essa questão de ser bela e maravilhosa o tempo todo e que as coisas não funcionam bem assim. E a Beyoncé trabalha com beleza, com exposição, desde quando ela era criancinha. É praticamente uma mini Michael Jackson. Depois nós temos Haunted, que é... Começa com uma coisa mais, sei lá, junguosa ou menina fantasiosa e vai com uma coisa bem mais sensual. Inclusive o clipe é inspirado assim em Justify My Love e a Beyoncé já falou sobre isso. Madonna sempre é uma referência interessante para muitas cantoras e a Beyoncé, com muito respeito, fez essa referência. Isso é bem legal. Depois nós temos o grande hit Drunk In Love. Que ela fala sobre a surfboard do Jay-Z. Que que é Vral perto disso, né? Então, havia esse novo produtor, D.T.E.L.S. E ele tinha um grande hito e ele tinha uma música chamada Trunk. E eu falei assim, que é o que eu quero cantar. Eu meio que freestyled o verso. E o Jay começou e começou a voar o seu verso. E nós tivemos uma partida. E depois nós temos Blow. Também é muito sexual. A gente pode pensar que é muito divertido. Ela fala da Cherry dela ali. É um negócio meio Tina Turner. É uma música muito boa. E eu digo que Blow é uma das minhas preferidas na música. É a que a gente mais ouve lá em casa, Blow. É um dos clubes mais bonitos também. Ela trabalhou com diretores diferenciados em todos os clips, né? E esse é um dos meus diretores preferidos. Que é o meu diretor de rap, light, music, etc. Que é o Jonas Wefferland. Que eu intimamente chamo de A Jonas. Essa é a minha música preferida. Porque eu acho que já leva a gente pra um outro universo de gueto. E sobre a gravação dos clipes, assim. Por exemplo, em No Angel. Eles estavam fazendo uma imagem de apoio pra um outro clipe. Só que ficou tão bom ali a situação. Que acabaram gravando mesmo várias imagens daquela comunidade, né? E a Beyoncé alugou aquela casa ali de uma senhorinha, se eu não me engano. E gravou as imagens dela, as cenas dela ali. Que são bem bonitos, inclusive. E eu estou no estúdio, e eu ouço esse beat. E eu ouço essa bass line. E é... E isso me leva de volta a, tipo, ser no meu carro, adolescente. E isso me leva de volta a quando eu e meu irmão nos encontramos. E ele está tentando me escutar e, tipo, ele acha que eu sou o mais forte do mundo. E eu meio que tive essa fantasia. De estar no carro. E esse todo filme jogou na minha cabeça. Eu não tinha um pen e papel. Eu saí para o microfone e falei... Oh, pressa o recorde. Ah, ah, ah. Drive and roll up the pot to shoot, please. I don't need you seeing me on her knees. Você que é fã da Beyoncé já, porra, tá sem seu caralho, tá sem seu porra, entendeu? Você vai intensificando ali a surpresa com o trabalho da Beyoncé. Depois temos Jealous. Olha só, a Beyoncé nessa música, ela fala que ela estava com ciúme ali do Jay-Z e tal, mas não estava acontecendo nada, era só a cabeça dela. Será que era só a cabeça dela mesmo? Depois nós temos Rocket, que sinceramente, Rocket é uma música que a gente ouve para tomar banho. Então, eu ouço, mas o lance é o seguinte, ela começa a música... Mas é verdade, ela fala isso, ela fala que está afim de sentar o ass dela. Senta, senta, senta. Senta devagar. Uma criança não pode ficar ouvindo esse disco, por exemplo. Um... Uau. There's something wrong with you. Uau. I don't think I would have done it, you know, back then. I don't think I would have been confident enough. I would have been too afraid of what other people thought, but I kind of dropped that fourth wall, and I did it. Depois nós temos Mine, que é um... Porra, Mine é sensacional, e é uma parceria com Drake. I just wanna say you're mine, you're mine. You're mine, you're mine, long as you know who you belong to you. E eu não conheci o Drake, até a Beyoncé me apresentar o Drake. E não ouço o Drake, inclusive, mas eu sei que ele é muito talentoso, muita gente gosta dele, mas essa parceria coube muito certo. Eu acho que é uma das melhores parcerias de rapper com vocal feminino e tudo mais. E o clipe é sensacional, tem muita referência de arte. Então a Beyoncé já estava ali no pé do Louvre, entendeu? Então ela já tinha uma pesquisa muito boa. Porra, é muito bonita, muito bonita a música pros fãs, né? Inclusive teve um cover daquele lá, daquele cantor que pegou todo mundo, inclusive a Katy Perry. Depois nós temos Flawless. Que aí a Beyoncé já está pisando ali nessa questão do feminismo, na questão de se sentir bem empoderada, né? E tem um discurso muito importante no Flawless. Que é com a... E tem muita polêmica em relação a isso, sobre a Beyoncé ser feminista de Telon. Seja pela essa faixa ou pelas apresentações dela. E eu acho isso ridículo, galera. Porque qualquer artista que quer... Primeiro que ela é uma mulher negra. Tem um trabalho independente também, porque ela patrocina muito do trabalho dela. Ela tira do dinheiro dela. E as mensagens que tem no disco foi ela que escreveu. Ela está aqui pra despertar o pensamento e questionamento. Então ela não precisa te pegar pela mão. Vem cá. Isso daqui que é isso daqui. Venha cá. Entra na minha casa. Seja meu amigo daqui no Whatsapp. Isso é uma artista. Você está consumindo o produto dela e observando, ouvindo, assimilando a mensagem dela. Que é com o Frank Ocean. Que era... Ele era novidade na época que o disco foi lançado, né? E é uma música muito bonita também. E tem todo aquele clipe de protesto e tudo mais. A Beyoncé está lindíssima no clipe também. Depois no Sandwich Heaven. Que é um... Depois que a gente fala muito de sexualidade, empoderamento. A gente fala sobre um assunto delicado. Que é alguém partir cedo demais. E se eu não me engano, essa música é pra uma amiga da mãe da Beyoncé. Que partiu cedo e tal. E a Beyoncé no clipe mostra essa trajetória dessas duas amigas, né? E é uma música muito bonita e eu tenho certeza que é via sonora pra muita gente. E a última música é da Bluzinha, da Blue Ivy. Que inclusive tem a participação dela falando... Que inclusive tem a participação dela falando... Mas o mais importante disso tudo é que o clipe é gravado no Brasil. E tem imagens do Brasil, de samba, de saloquei, dela na praia. É muito, muito, muito bonito. E fecha com chave de ouro esse disco. Sensacional. Se você não ouviu, eu tenho quase certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo já ouviu esse disco. E eu recomendo dar mais uma ouvida, dar mais uma assistida nele. Porque ele é sensacional. E... É um disco que com certeza vale ter na coleção. Inclusive eu tenho alguns amigos que curtem rock e respeitam muito esse disco aqui. Porque é um disco sensacional. Tem que ter ali no seu... Nem que seja salvo no seu MP3 player falsificado, baixado pela 4share. Tem que ter. É uma referência musical importante pra coleção de vocês e pra gente, né? Então muito obrigado, Mils von Neal, por esse presente. Por compartilhar essa música com a gente. Eu quero saber de vocês, qual são as músicas preferidas. Tem curiosidades também pra contar. Eu estou aqui esperando a conversa que a gente tem, tá? Se você curtiu esse vídeo, dá uma curtidinha aí. Compartilha comigo. Marca um amigo que ainda está meio resistente com Beyoncé ali e tal. E vamos conversar. E a gente se vê em breve. Tchau.